Bom dia, bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, Ana Clara e Natália, bom dia. Bom dia. Natália, não te vi ontem. É, a energia aqui de casa acabou, tive que ver pelo YouTube, foi a última aula. Noti ontem, não sei, noti ontem, noti. Isso aí, entendi. Mas tá tudo jóia? Tudo. Boa. Daniel, bom dia. Isabela Lopes, bom dia. É isso aí. Meus queridos, no nosso drive já tem material genérico sobre geometria espacial, tem um resumão de toda a geometria, vou começar usando lá, mas eu vou criar listas separadas também para só prismas, só pirâmides, só cones, só... Ok? Mas tem lá o material que inclusive eu vou usar com vocês agora, tá? Deixa eu abrir o e compartilhar com vocês. Geometria espacial. Isso. Lá no drive ele tá como aula 4, geometria espacial. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. Isso aqui, ó. Enxerga aqui o PDF. Você tá enxergando? Sim. Daniel falou que sim. Então, beleza. Então, segue o jogo. Agora conseguiu rodar. Então, tá aqui, ó. Falando sobre os prismas, que foi nossa aulinha, nossa última aula. Falando sobre a aresta da base, a aresta lateral, e que nos prismas retos. Aresta lateral e altura representam a mesma coisa, ok? As faces laterais são paralelogramos, mas nos prismas retos, que são aqueles que a gente vai trabalhar mesmo, a gente vai ter retângulos. Inclusive, essa é a característica de um prisma, ele ser rodeado, cercado por retângulos, ou paralelogramos, de forma geral. E os dois polígonos que sobram são as nossas duas bases, que é quem define o nome do prisma. Nos prismas regulares, eles são necessariamente prismas retos, e as arestas da base são polígonos regulares. Ok. Nós vimos também que, quando pede para a gente construir um sólido, construir um sólido é determinar suas áreas. Então, construção é cálculo de área. E preenchimento de um sólido é cálculo de volume. Beleza? Embora a gente vá fazer um exemplo, eu quero deixar muito clara essa questão de preencher, calcular volume. Quero deixar isso bem claro para vocês logo mais. Beleza? Aí vimos que a área da base depende muito da figura que tem na base do seu prisma, então dá para definir uma expressão para isso. Ok? A área lateral é a área de todos os retângulos ou dos paralelogramos que envolvem o prisma. E a área total, eu, embora tenha essa formulazinha aqui, eu não gosto muito de definir isso aqui, eu expliquei na última aula, porque nem sempre o seu prisma é composto de todas as partes. Às vezes não tem a parte de cima, às vezes não tem uma das paredes laterais, alguma coisa assim. Mas, de forma geral, a área total é a lateral, mais as áreas das duas bases, que são idênticas. E que volume nós vimos o princípio de Cavalieri? É a área da base vezes a altura. Beleza? E aqui eu deixei a observação, a área da base depende do polígono que está na base. Desculpa. Um dos nossos principais prismas, sem sombra de dúvidas, é o nosso paralelepípedo, beleza? Chamado de paralelepípedo reto retângulo. Aqui é o paralelepípedo reto retângulo. Porque ele vai ser reto, obviamente, e formado por retângulos em todas as suas faces. Jóia? Volume continua sendo a área da base vezes a altura. Só que de forma mais direta e mais rápida, o volume de paralelepípedos é o produto das suas três medidas. Vocês estão enxergando isso aqui? Eu estou falando... Eu estou falando pra caramba sozinho. Dá pra enxergar. Não. Vocês estão vendo o PDF. Eu estou compartilhando, não estou? Sim. Ah, tá. Beleza. Ótimo. Então, volume é o produto das três medidas. Comprimento vezes largura vezes altura. E que a área total no paralelepípedo, lembrando que as faces aparecem sempre em pares no paralelepípedo. A face da esquerda é igual à da direita. Então, a área de cada uma é B vezes C. Ok. Só que duas vezes. Essa aqui da frente é igual à de lá de trás. A área aqui da frente, A vezes C. Base vezes altura. Só que aparece duas vezes. E a de cima é igual à de baixo. A área A vezes B. Então, esse doisinho é porque as áreas nos paralelepípedos aparecem sempre em pares. E que um cubo, ele é um paralelepípedo, porém com as arestas todas iguais. Então, a gente só faz a adaptação dessas expressões com todas as arestas valendo A, por exemplo. Então, área total 6A ao quadrado, são 6 quadrados. E volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. A vezes A, vezes A, A ao cubo. E que você tem duas diagonais. Diagonal de uma das faces, calcula-se por Pitágoras. Ou diagonal de um quadrado, a raiz de 2. E a diagonal do cubo, que você calcula por Pitágoras também. Beleza? Mas nós vamos ver isso aí em alguns exercícios. Aí depois, esse material aqui é mais genérico. Fala sobre as pirâmides. Depois fala um pouquinho de tronco de pirâmide, de cilindro, de cone e de esfera. Então, mais genérico, com exercícios também misturados. Mas eu vou fazer alguns daqui hoje. Mas eu vou preparar para vocês uma lixinha exclusiva para prismas. Principalmente o nosso paralelete. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse compartilhamento para ir lá para o quadro branco. E aí a gente faz lá, porque ela tem mais espartes. Beleza. Então, esse PDF aqui já está lá no Drive. Então, se quiser baixar, fique à vontade. O que eu vou acrescentar é o outro com os exercícios. Com mais exercícios, na verdade. Beleza. Então, começamos com o nosso número 1. O principal representante dos nossos prismas. Está aí. Diz assim. Deixa eu jogar esse cara para o outro lado. Fico mais livre. Bom, diz assim. Após a limpeza de um aquário, que tem o formato de um paralelipípedo, então vamos rabiscar esse paralelipípedo. Paralelipípedo formado por retângulos em todas as suas faces. Então, um rabisco mesmo. Então, esse paralelipípedo, ele tem como medidas, dimensões 1,20 de comprimento, 1,20 de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de largura, e 50 centímetros de profundidade. Cuidado que ele já começa misturando as unidades de medida. Geometria espacial é sempre com um olho nos cálculos e outro nas unidades de medida. Beleza. Essas são as medidas do aquário Constatou-se que o nível da água Atingiu 80% De sua altura máxima Então o nível da água Atingiu 80% Da sua altura máxima Nessa situação A quantidade de água Que falta para encher completamente o aquário Em litros Corresponde a quanto? Beleza? Ele quer saber a quantidade de água Que falta para encher completamente o aquário Tudo bem? Alguém tem alguma sugestão? Porque tem umas três maneiras de fazer esse cálculo Alguém me dá uma sugestão? Pega a altura, faz 20% dela E acha que o volume é nesses 20% Kellen, você está falando comigo? Isso Kellen, então vamos lá Eu vou seguir a sua ideia Bom, a nossa altura é de 50 centímetros Ok? Então você pediu para eu fazer Quantos por cento? Os 20 Porque é o que falta, não é? Ok Então 20% De 50 centímetros Ok 20 vezes 50 dá mil Se eu simplificar logo zero Esses dois zeros com dois zeros Ok Então deu 10 10 Isso aqui está em centímetros Então faltam 10 centímetros para encher o aquário Continua Kellen, a sua ideia Aí faz esse volume dos 10 centímetros Isso Esse volumezinho restante aqui Ele continua tendo o formato de paralelopípedo Ok? É um menorzinho Mas continua tendo o formato de paralelopípedo Ótimo Então nós vamos fazer o volume que falta O volume restante Vamos chamar assim Volume restante Ainda é paralelopípedo E paralelopípedo Comprimento Vezes largura Vezes altura Porém, cuidado com as unidades O texto quer o volume em litros Se ele quer em litros O ideal seria trabalhar com qual unidade de medida? Métrios Vamos em metro, então Comprimento 1.2 metros Vezes Largura 1 metro Vezes Altura Altura restante 10 centímetros Isso em metros Vale quanto? 0,1 Ok Volta duas casinhas 0,1 Perfeito Se nós multiplicarmos Se nós multiplicarmos tudo isso Isso vai dar Acho que 0,12 Se eu não me engano 0,12 Metros Cúbicos Só que como nós estamos preenchendo com líquidos Metro cúbicos Metro cúbicos Para converter em litros Precisamos fazer o que? Multiplicar por mil Beleza Metro cúbico para litros Vezes mil Então nosso volume final Vezes mil Três casinhas à direita Vai ficar 120 litros Ok Beleza Jóia Outra coisa que eu quero falar com vocês Então Uma outra possibilidade De resolver isso aqui Seria Da seguinte maneira Se nós calculássemos O volume total Volume total Isso daria Comprimento Vezes Largura Vezes A altura 50 centímetros Isso dá 0,5 metros Isso daria Daria 0,6 Acho que é 0,6 0,6 Metros cúbicos Que multiplicando por mil Daria 600 litros Ok Bom meus queridos O que eu quero Aqui Ressaltar com vocês É o seguinte Existem sólidos Onde O preenchimento Ele é Uniforme Ao longo De toda a sua extensão Já Existem Outros sólidos Que ao longo Da sua extensão Vai cabendo Mais Ou menos Coisas Exemplo No caso desse aquário Você vai preenchendo À medida que O nível da água Vai subindo Você vê que Sempre vai cabendo A mesma quantidade Inclusive é isso Que diz o princípio De Cavalieri Se em qualquer altura Que seja Você tiver Sempre Uma secção Um corte Sempre de mesma área Então o princípio Então o princípio De Cavalieri Te diz que O volume É Essa área Multiplicado Pela altura Porque é como se você Fosse preenchendo Por camadas Por que o princípio Por que o princípio de Cavalieri Não funciona Por exemplo Nos cones Porque num cone O preenchimento Não é uniforme O que cabe Por exemplo Aqui nessa altura Cabe uma certa quantidade Não cabe mais em cima Por exemplo Ok O que não cabe Bem mais em cima Cabe muito pouquinho Nas pirâmides Também não acontece isso Nas esferas Também não acontece Aqui embaixo Por exemplo Cabe muito menos Do que no meio No meio da esfera Então Nos sólidos Onde o preenchimento É sempre uniforme Sempre constante A gente usa o princípio De Cavalieri A área da base Vezes altura E nesses sólidos Existe a questão Da proporcionalidade Que é uma maneira De resolver essa questão Então por exemplo Quando eu calculei aqui Que o volume total É de 600 litros Se o texto disse Que ele está Com 80% Da capacidade Então faltam 20% Então bastava Eu fazer aqui também Quanto que é 20% De 600 De 600 20% De 600 Por quê? Porque Não é 600 graus Não, 600 Porque o preenchimento É uniforme Então eu posso Trabalhar com essa ideia É de proporcionalidade É de proporcionalidade Regra de 3 Como se fosse assim 100% Dá 600 20% Dá quanto? Regra de 3 É proporção E você só pode usar Proporção Nos sólidos Onde o preenchimento Ele é uniforme Beleza? Então é outra maneira De fazer isso aqui Então está aí Volume total 120 litros Usando proporção Somente os prismas E os cilindros Que possuem preenchimento Uniforme Ao longo de toda a extensão Os demais Não Vamos ao próximo Próxima sugestão Então isso aqui É só para a gente Iniciar Bom Vou para a 3 Vou para a número 3 A bisque comigo a 3 Que diz assim Ctrl P 3 da nossa lixinha A 2 também da lixinha Prismo Fala sobre cubo E a 3 Mistura Paralelepípedo E cubo Diz assim Um paralelopípedo Possui dimensões 3 8 E 9 Veja que diferente Da primeira Ele não te disse Quem é comprimento Quem é largura E quem é altura Mas quando ele fala Em dimensões De um paralelopípedo Você pode colocar Do jeito que você quiser Ok? Do jeito que você quiser Aquele 3 Pode ser Largura Comprimento Ou Altura O 8 Idem O 9 Idem Não faz diferença O que ele quer saber é A medida da aresta De um cubo Que possui volume Igual Ao volume Desse paralelopípedo Bom Questãozinha De compara Dois dos nossos Principais prismas O que ele está Te dizendo É que O volume Do nosso Paralelepípedo É É Exatamente Igual Ao volume Do nosso Cubo Ok? Volume Igual Ao do Paralelepípedo Volume De paralelopípedo É Multiplicação De comprimento Largura E altura Por isso Eu disse Para vocês Que não faz Diferença Já que eu tenho Que multiplicar Os 3 A ordem Dos fatores Não altera O produto Então Comprimento Vezes Largura Vezes Altura Isso tem Que ser igual Ao volume De um cubo E o volume De um cubo É a aresta Elevada Ao cubo Ok? Beleza Muito bem Vou usar A ideia De potências 8 É 2 Ao cubo E 9 É 3 Ao quadrado Ótimo Se eu juntar As potências De mesma base Eu vou ter 3 Elevado Ao cubo Isso é igual A ao cubo Quando eu tirar A raiz cúbica Disso aí O 2 Sai da raiz O 3 Também Sai da raiz Então Nossa aresta Do cubo Valendo 6 Letra C Simples Direto E rápido Só para Ressaltar Que quando falo Em dimensões De um paralepípedo Você não precisa Ter uma ordem Específica As dimensões São as 3 medidas Básicas Comprimento Largura E altura Você pode Colocar Em qualquer Uma delas Que não faz A menor Diferença Para a gente Beleza Próxima 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 Essa aqui Não Essa aqui Número 10 É dessa Que eu estou falando 10 Ok Nova página Ctrl V Vou até aumentar um pouquinho Beleza Leia Pense um pouquinho Para a gente fazer Se tiver com Bom Eu Espero E tenho certeza Você está com Seu caderno Algo para você Rabiscar Comigo Vou te dar Três minutinhos Para você Rabiscar Essa questão Comigo No cubo De aresta 10 Na figura Baixa Encontre-se Representado Um sólido Sombreado Com as alturas Indicadas No desenho Pede-se O volume Desse sólido Sombreado O volume Do sólido Cinza Você sabe me dizer O nome Desse sólido Cinza Como é que se chama Esse sólido Sombreado Em cinza Alguém Tetraedro Tem mais do que Quatro Tetraedro São quatro Faces E ter Quatro faces É ter Quatro Polígonos Beleza? Ele tem mais do que Quatro Foi Natália? Exaedro Mentira Boa Exaedro Natália Dessas Seis faces Desse Exaedro Exaedro Você me deu O nome Genérico Existem Várias Figuras Que são Exaedro Por exemplo O próprio Cubo Original Ele é um Exaedro Ele tem Seis faces Essa sombreada De cinza Também Tem seis faces É um nome Genérico Ele pode Representar Vários Sólidos Agora O nome Mais específico Desse Sólido Em cinza Vou ser Mais direto Na pergunta Esse Sólido Cinza É um Prisma? Esse Sólido Em cinza É um Prisma? Ou não? Alguém Sólido Em cinza É um Prisma Ou não? O que você acha Dani? Ele é um Trapézio Só não sei Falar isso Em Geometria Espacial Entendi Você está Enxergando Você está enxergando um Trapézio Na verdade Você tem Dois Trapézios Por que eu escolhi Essa questão? Ela é até simples De resolver Mas a ideia É a ideia Eu falei Dentre todos Os nossos Sólidos O Prisma Às vezes É o cara Mais difícil Da gente Da gente Identificar Como Prisma Eu até Falei que Quando a gente Que que é isso Meu Deus Licença Sofia Sua mãe Mandou uma foto Aqui De um balde Eu não sei Para que serve Óbvio que eu sei Para que serve Um balde Mas para que? Não é isso Não Fala com ela Aqui então Desculpa Bom Então falei Com vocês Que o Prisma É o único Sólido Que pode Trazer Dúvida Na gente Será que isso É um Prisma Mesmo Ou não Porque Quando você Vê um Cilindro Você não tem Dúvida De que aquele Cara é cilindro Quando você Vê um cone Não tem Como Confundir Um cone Com outra coisa Beleza Esfera então Nem se fala Agora Prisma A gente pode Ficar na dúvida Será que isso É Prisma E aí eu disse Para vocês O seguinte Como é que a gente Faz para reconhecer Um Prisma E o nome Do Prisma Primeiro Para reconhecer Um Prisma Você tem que Procurar Pelos retângulos Da figura Um Prisma Ele é Rodeado Por retângulos Então observe Comigo Eu tenho Aqui O meu Primeiro retângulo Aqui Um retângulo Esse retângulo Se conecta Com esse Outro retângulo Ok Esse retângulo Se conecta Com este Zinho Que tem Aqui atrás E este retângulo Se conecta Com o retângulo Que tem Aqui embaixo Então Primeiro Você consegue Enxergar Comigo Que você tem Uma série De retângulos Que vão Se conectando E depois Eles se fecham Consegue Enxergar Isso comigo Alguém Me dê Um ok Sim Ótimo Natália Tirando Esses retângulos Que se conectam Uns aos outros Sobraram Quantas figuras Duas Essas duas Figuras São idênticas Entre elas As duas São Então Natália Você tirou Os retângulos Sobraram Essas duas Figuras Aqui Essa aqui Da frente E a de lá De trás Então É isso Que caracteriza Um prisma Natália É Primeiro Olhando Os retângulos Tem Uma série De retângulos Que se envolvem E se conectam Uns aos outros Então Já é prisma Ponto final Esses retângulos Representam As faces Laterais E Retirando Esses retângulos Tem que Sobrar Duas figuras Essas duas Figuras Serão Idênticas E representam As bases Do nosso Prisma Então Esse prisma É um prisma Onde a base Tem formato De trapézio Então é um prisma Trapezoidal E se eu for Calcular o volume Dele Como está sendo pedido Pela forma Mais técnica Possível Volume De qualquer prisma É área Da base Vezes altura E a base É o nosso Trapézio E A área De um Trapézio É Base maior Nessa figura Base maior Mede quanto? Sete Sete Mais base menor Que nesse Trapézio Mede Mede Três Vezes A altura Do trapézio Dez Do trapézio Dez A altura Do trapézio É a aresta Do cubo Que ele disse Que mede Dez Sobre dois Então Nosso volume Será 5 Sete Mais Três Dez Onde Que eu Ah Ok Sete Mais Três Dez Vezes Cinco Cinco Ok Cinco Essa é a área Da base Caramba Deixa eu apagar Isso aqui Que eu Faltou coisa Aqui Tá Aqui Área Da base Vezes A altura Do nosso Prisma A altura De qualquer Prisma É a distância Entre as Duas Bases Essa é a altura Do prisma Que na nossa Figura vale Dez Então Primeiro Identificar um Prisma É identificar Os retângulos Que se conectam E se envolvem Entre si Esses retângulos São as faces Laterais E vão sobrar Sempre duas Figuras Idênticas Representam A base A distância Entre essas Bases É a altura Do seu Prisma Então já vimos Que esse cara Aqui deu Cinquenta E cinquenta Vezes Dez Quinhentos Esse é o volume Do nosso Prisma De forma Técnica Só que se Fosse de forma Um pouco mais Prática E malandra Digamos Você consegue Perceber Que o Sólido Cinza É Exatamente O mesmo Sólido Transparente Só que Na posição Contrária Percebe Isso? Ou não? Ah, era só Fazer Ah Então Se você Percebesse Que O sólido Que está Em cinza Era o mesmo Sólido Transparente Só que Ao contrário Porque Se a aresta É 7 Isso aqui É 7 Em cima É 3 Se aqui É 3 É 7 Então É o mesmo Só que Invertido Então É como se Você estivesse Pegando Esse cubo E dividindo Ele ao meio Em duas partes Iguais Uma clara Outra escura Então De forma Mais prática E rápida Seria fazer O volume Do cubo Pela Metade E volume Do cubo É aresta Ao cubo Como se Está pela metade 1000 Dividido Por 2 500 Não Precisaria Eu reconhecer Os elementos Técnicos Do nosso prisma Beleza? Então tinha esses dois caminhos Mas eu quis citar Essa questão do prisma Porque o prisma É realmente Uma figura Que pode Confundir a gente No reconhecimento Se é Ou se não É um prisma Beleza? Então está aí Essa questão Vamos à próxima Também vou pegar Um prisma Diferente A próxima É esse cara Aqui Também Um prisma Diferente Do normal Ctrl V É a questão 15 Dessa listinha Genérica Peça genérica Ok? Bom Como Minha sexta E meu fim de semana Está comprometido Eu não vou Prometer Que eu vou Te entregar Essa listinha Hoje Ou nesse fim de semana Ainda Eu não vou Prometer Vou tentar Mas Até segunda noite Você recebe A listinha Adicional Sobre prismas Beleza? Vou tentar Fazer hoje à noite Mas tem Muita coisa Ainda Esse final de semana Diz o seguinte Um sólido Geométrico A propósito Falar em muita Coisa Quarta Que vem 19 horas De Brasília Ok? Tem Na plataforma Que eu estou Com uma parceria Uma aulinha Sobre funções De segundo grau Funções quadráticas Ok? Na verdade A gente está Vindo numa sequência A gente vai fazer Uma sequência Do estudo Das funções Vimos função De primeiro grau Está no meu IGTV Se você quiser Dar uma olhadinha E quarta-feira Tem função quadrática Depois na sequência Funções exponenciais E depois Logaríticos Beleza? Então Na sequência De quatro aulinhas Quarta agora É a segunda 19 horas De Brasília Vocês estão convidados Muito bem Lá no Instagram Tem um linkzinho Lá para se inscrever Na aula Beleza? Profe Chante Matemática Um sólido geométrico Foi construído Dentro de um cubo De aresta Oito Cubo De aresta Oito Então assim como Aconteceu no anterior A origem É um cubo Bom Ele foi construído De maneira que Dois de seus vértices P e Q P e Q São estes dois P e Q Sejam pontos Médios Respectivamente Das suas arestas A, B e B, C E os vértices Da face superior Desse sólido Coincidam Com os vértices Da face superior Do cubo Ok Quer saber o volume Desse sólido Alguém já deu a deixa Dizendo que é 256 Quem respondeu 256 Eu Natália Então Natália Você vai me dizer Como você fez isso A propósito Natália Antes disso Natália Esse sólido Sombreado Ele é um prisma? É um penta É É um penta Ele é um penta Hedro Você me deu o nome De um poliedro Mas ele é prisma? Sim Se ele for prisma Qual o nome Desse prisma? O nome de um prisma É dado A partir Do formato Da base Qual seria a base Desse prisma? Triângulo Perfeito Esse triângulo Da base Ele é um triângulo Regular? Regular Tem que ter Todos os lados iguais Sim ou não? Não Então Ele é só Prisma triangular Se esse triângulo Fosse um triângulo equilátero Que é o regular Então seria um prisma Triangular Regular Beleza Então ele é só Prisma triangular Lembrando Ele é um prisma Porque ele tem Uma sequência De retângulos Que se conectam Os aos outros Você tem Essezinho aqui O de cima E o de lá de trás Os retângulos Que se conectam Opa Tá busquinha ali Mas não deveria Ótimo E retirando os retângulos Sobram Dois polígonos Idênticos Esses dois polígonos Idênticos Serão Paralelos E representam As bases Do nosso prisma E a distância Entre essas duas bases É a nossa altura Então ele quer O volume Desse prisma Volume Área da base Vezes Altura Beleza Foquemos primeiro Na área da base Área da base Que tipo de triângulo É esse? Alguém pode me dizer? Que tipo de triângulo? Esta medida É igual a esta? Sim Sim E é igual a de baixo? Exato É igual a de baixo? Não É isósceles Não Ele é isósceles E a área de triângulo isósceles Como é? Só o triângulo equilátero Tem uma área especial Triângulo isósceles É um triângulo Área Base vezes altura Sobre dois Onde A base do triângulo É esse cara aqui Oito Oito É Oito Que é a aresta do cubo A altura desse triângulo Também é igual A aresta do cubo Oito Base Vezes altura Sobre dois Essa é a área do nosso triângulo Beleza A área da base Vezes A altura do prisma E a altura do prisma É a distância Entre as duas bases Que equivale A aresta do cubo Beleza Então esse é o nosso volume Então o volume vai ficar 60 Deixa eu simplificar logo um deles Oito vezes quatro Vezes oito Fica 64 Vezes quatro 256 Perfeito Letra Confere Então meus queridos Prisma É o único Que talvez Tenha problema Com o reconhecimento Desse prisma Beleza Mas basta você Identificar os Retângulos Que envolvem a figura Já tem retângulo Se envolvendo Já é prisma As figuras Que sobram As bases E a distância Entre eles É algo A gente fica por aqui Nesse materialzinho Tem todo o resuminho De espacial Mas repito Eu mando pra vocês Vou tentar Hoje Exercícios Somente Sobre prismas E aqueles Fáceis Médios E hard Jóia? Meus queridos Obrigado Pela atenção De vocês Mais uma vez Bom fim de semana Para todos Fiquem na paz Até a próxima Tchau, tchau Valeu Prisma Terapia Soidado E aí Tchau E aí Tchau